Estou aqui dentro de uma loja que está aqui da Pincela, onde fazia cerveja, que eu estou aqui a ver, isto é muito bonitinho, aqui dentro, este aqui, aqui tem várias qualidades de cerveja, que você pode comprar, isto aqui é uma loja, aqui dentro, que tem a fábrica aqui, é aqui ao lado, isto é uma loja, a fábrica de cerveja fica aqui ao lado, é muito bonitinho, como estou aqui a ver, aqui é um barril, estão a ver, aqui tem os preços das cervejas, o uísque, aqui, eu depois vou comprar aqui uma caixa, Zinha. Como estava aqui a ver as qualidades de cerveja aqui dentro. Como estava aqui a ver as qualidades de cerveja. Como estava aqui a ver as qualidades de cerveja. Como estava aqui a ver as qualidades de cerveja. Como estava aqui a ver as qualidades de cerveja. Como estava aqui a ver as qualidades de cerveja. Como estava aqui a ver as qualidades de cerveja. Como estava aqui a ver as qualidades de cerveja. Como estava aqui a ver as qualidades de cerveja. Como estava aqui a ver as qualidades de cerveja. Como estava aqui a ver as qualidades de cerveja. Como estava aqui a ver as qualidades de cerveja. Como estava aqui a ver as qualidades de cerveja.